Boa tarde, piaçada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar mais um tópico aqui no canal que eu acho importante é a gente falar sobre carros e a pergunta é se carro novo vale a pena ou não então, muita gente quer ter o primeiro carro eu sei que a galera que assiste o canal tem uma galera jovem, 18, 19, 20 anos e quer comprar um carrinho, quer começar a construir seu patrimônio quer ter a mobilidade, a flexibilidade, quer fazer o que um carro pode te proporcionar então, tem um carro sim, é muito legal tem um carro desde que eu tenho 18 anos de idade e não me arrependo eu sei que o carro é um passivo, eu sei que o carro é isso que o carro dá despesa, que o carro dá prejuízo, que o carro quebra que tem que pagar imposto, que a gasolina tá caro mas cara, é um conforto, é um benefício, é algo que eu não abro mão na minha vida e eu tenho dois carros, eu tenho um carro e a minha esposa tem outro carro mas, a pergunta aqui no meu canal é se ter carro novo vale a pena ou não então, vamos lá todo mundo diz que o carro novo, quando você compra você compra, você vai perder ali seus 20, talvez um pouquinho mais 15, 20% ali no primeiro ano que você tá com o veículo de depreciação então, você comprou o carro por 100 depois de um ano ele já vai estar valendo 80, 85 mil e no ano seguinte vai perder mais um pouco e assim vai geralmente o carro desvaloriza mais nos primeiros 3, 4 anos ali e depois começa a dar uma estabilizada no preço do carro mas, o ponto é que eu já tive carro novo, já tive carro velho já tive carro bom, já tive carro ruim, já tive Peugeot já tive Volkswagen, já tive Fiat, já tive Ford já tive N carros aí na minha vida em novembro do ano passado eu e a minha esposa, a gente comprou um carro zero que foi um Fiat Mobi zero quilômetro eu tenho meu Fiat Argo 2018 que tá legal, tá pouco rodado e ela tem um Mobi que a gente comprou zero quilômetro mas o ponto de ter carro mais novo de ter carro semi novo ou zero quilômetro pra mim o principal ponto é a manutenção cara, já tive carro mais antigo aí vou citar o meu Fiesta 2013 que eu tinha até o ano passado e que eu vendi ele, passei ele pra frente mas cara, ele estragou o radiador eu tive que trocar a roda que as rodas estavam enferrujadas eu tive que fazer um monte de manutenção no carro por fim o carro ferveu lá fundi o motor eu gastei quase nove mil reais pra fazer o motor do carro então, se eu contar os dois, três anos que eu fiquei ali com o carro quitado sem pagar prestação nenhuma sem nada o que esse carro me levou em mecânico, em manutenção e me deixou na mão ele tinha um problema no painel que parou de marcar a velocidade parou de marcar tudo eu tive que trocar sensor de velocidade daí ele começou a dar um problema na partida que era um curto no painel também eu tive que trocar o painel inteiro do carro daí a bateria é véia, morre você já gasta mais 300 reais em bateria aí os pneus começam a ficar careca você vai comprar cada pneu é 250, 300 reais você gasta mil e pouco nessa brincadeira aí de trocar pneu daí tem que trocar os bicos daí tem que fazer balanceamento daí o cara fala que a suspensão tá ruim eu troquei amortecedor desse carro também meu Deus, eu fiz de tudo nesse carro e ele continuou sendo um carro velho esse que é o ponto de você comprar um carro aí mais velhinho que tem seus 5, 8, 10 anos de uso é a manutenção e não sei se vocês sabem o mecânico é um tipo de mão de obra especializado e ele cobra bem pelas horas e pelo trabalho dele meu avô era mecânico meu tio é mecânico tem um primo que é mecânico ainda que eu tenha um primo que é de confiança e faz o serviço pra mim mas o ponto é que o que o carro velho te dá de manutenção de preocupação pô, hoje com o meu com o meu Argo ou com o Mob eu quero sair daqui eu quero ir até São Paulo vou até a Aparecida do Norte pagar uma promessa cara, eu pego o carro encho o tanque e eu vou embora eu não me preocupo que o carro vai estragar que o carro vai quebrar que o carro vai me deixar na estrada com esse tipo de coisa já é uma preocupação que eu tinha com o Fiesta pô, será que meu carro aguenta chegar até lá será que ele não vai ferver será que ele não vai acontecer nada será que não vai quebrar nada então eu sei que você fazer um financiamento é difícil a prestação é alta e tudo mais até o consórcio é uma alternativa pra isso se você quiser comprar um consórcio me chama aqui no Whats link na descrição eu vendo também você faz uma compra planejada e é o que eu estou fazendo com o meu Argo agora eu tenho o meu Argo quitado e eu estou pagando um consórcio de 45 mil reais quando sair meu consórcio eu vou juntar o Argo eu vou juntar mais a grana do consórcio eu vou lá e vou comprar um carro maneiro um carro novo pra mim então essa é a minha visão eu sei que muito youtuber aí fala que não é nem pra você ter carro que é pra você andar de ônibus e andar de Uber mas pra eles é fácil eles vivem no escritóriozinho deles ou vivem de fazer vídeo aqui na internet muito fácil ele não sai de dentro da casa dele ele não precisa de um carro mesmo ele não pega um carro pra ir da sala até a cozinha da cozinha até o banheiro então pra ele é fácil mas eu mesmo eu ia ter que acordar mais cedo eu ia ter que pegar a busão lotado eu ia ter que andar no horário de pico pra ir no horário de pico pra voltar ficar uma hora de pé no ônibus pra ir uma hora de pé no ônibus pra voltar com o meu carro eu tenho muito mais conforto muito mais segurança Curitiba tem um tempo horrível hoje mesmo tava chovendo então não chego em casa seco não chego com os pés molhados e a mesma coisa pra minha esposa ela vai pro trabalho vai pra faculdade faz as coisas que ela precisa com o carro e você quer sair quer passear no final de semana quer visitar seus pais quer visitar seu amigo quer sair com a sua namorada pô você tem o seu carrinho maneiro ali pra sair e tudo mais então não tô falando de luxo eu sei que um carro popular hoje eu acho caro tá na faixa dos setenta e cinco oitenta mil um carro popular não é tão acessível assim mas pô às vezes aí vale a pena sim eu por mim só compro carro novo só compro carro zero eu acho que carro usado não vale a pena beleza? então essa é a minha opinião se você tem uma opinião diferente deixa aqui no comentário se você tem uma opinião igual deixa aqui no comentário tá gostando dos vídeos tá gostando do canal deixa teu like deixa teu comentário eu vou ficar bem feliz valeu tchau tchau